Para tudo na Nova Holanda que elas vão ficar de 4 Pica de 4, pica de 4, pica de 4, pica de 4 Pica de 4, pai de 4, pica de 4, pai de 4 Vem da cavalgada bruta, vem da cavalgada bruta De 4, 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 de 4 Aqui na Nova Holanda De quatrão, de quatrão, de quatrão, de quatrão, de quatrão, de quatrão Tenta no monopólio, por dono do petróleo Tenta no monopólio, por dono do petróleo Nossa vinha fica de quatro, mulher tu vem preparada Vai fazer na posição, vai tomar só catucar Vai fazer na posição, vai tomar só catucar Para tudo na Nova Holanda, que elas vão ficar de quatro Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Vem da cavalgada bruta, vem da cavalgada bruta De quatrão, de quatrão, de quatrão, de quatrão, de quatrão Tenta no monopólio, por dono do petróleo Tenta no monopólio, por dono do petróleo Nossa vinha fica de quatro, mulher tu vem preparada Vai fazer na posição, vai tomar só catucar Vai fazer na posição, vai tomar só catucar Pocci, 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 na pepe pra das cavalgada Pocci, 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 na pepe pra das cavalgada